A gente vai falar agora de conforto térmico e se tem alguém que entende disso é a Totaline Refrigeração e Ar Condicionado, uma empresa do grupo Midea Carrier. A Carrier é referência mundial em climatização e foi fundada pelo inventor do ar condicionado, Willis Carrier. E a Midea é líder mundial na fabricação de eletrodomésticos, duas gigantes unidas pensando em você. Na Totaline você tem a solução completa para sua residência, indústria ou comércio. Uma linha completa de condicionadores de ar com capacidade que vão de 9 mil a 80 mil BTUs em vários modelos. A escolha que você quiser sempre tem uma solução ideal para o seu conforto térmico. E a grande novidade que a Totaline traz são os produtos exclusivos Midea para você. A Air Fryer Midea são alimentos fritos sem nenhuma gota de óleo e é a única do mercado com capacidade para 4 litros. Nas cores branca, prata, vermelha e preta. Tudo isso para combinar com a sua cozinha. É fácil de limpar porque possui uma exclusiva bandeja de material antiaderente. Além da baixa emissão de odores e gordura na sua cozinha. Adega climatizada disponível nos tamanhos 8, 12, 24, 29 duplex e 34 garrafas. Seu vinho na temperatura ideal. Freezer disponível nos tamanhos 202, 295 e 415 litros. E frigobar nos tamanhos de 45, 93 e 124 litros que cabem em qualquer ambiente. Uma linha completa de micro-ondas branco, preto, branco, espelhado, prata espelhado e em vários tamanhos. Tem de 20, 30 e 31 litros. Ideal para a sua necessidade. Uma linha completa de eletrodomésticos de embutir Midea. Tecnologia e modernidade para a sua cozinha. Tem forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás e cooktop elétrico. E coifas com fino acabamento e designer diferenciado. E o grande lançamento de 2019. A lava e seca Midea Stormwash Inverter Tambor 4D. Disponível nas capacidades de 10 e 12 quilos. E nas cores branca e prata. E tem sistema de lavagem e secagem que deixa suas roupas como novas. Acesse o site e faça um dimensionamento virtual para o seu ambiente. www.totaline.com.br Solução completa e moderna. Aqui na Total Line você tem todas as opções. Agora vamos para falar da Feira do Livro, minha gente. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, viu que na semana passada a gente estava falando da Feira do Livro que aconteceu, que ia acontecer no Parque dos Milhares e realmente aconteceu. E olha, foi um espetáculo. Um monte de gente lá para poder pegar o seu livro e levar para casa e ter mais cultura e realização na família. Vamos ver porque a Patrícia de Paula foi lá conferir tudo. A quinta edição da Feira de Livros teve público de todas as idades que entenderam a importância da leitura e do reaproveitamento do livro. E no evento também teve peças teatrais, banda, grupo de dança e até massagem para relaxar. A pequena Mariana adora ler, enfrentou com a mãe uma fila e quando conseguiu entrar na tenda, pegou logo esses aqui e explicou o porquê da escolha. Porque me ensina muitas coisas divertidas. É uma ideia maravilhosa, é o nosso primeiro ano, né? E tem sido bastante legal. Ao longo de quatro meses foram arrecadados mais de 18 mil livros e cada pessoa que entra na tenda tem direito a levar dez exemplares para casa, mas elas têm apenas cinco minutos para fazer isso. E olha só, a fila, como está grande, todos eles querem levar um livro para estimular a leitura com a família. O meu esposo com a minha mãe, que inclusive está ali, né? Me aguardando, pediu para me pegar uns para ela também. Eles gostam muito de ler, meus sobrinhos também gostam muito de ler. Se tem dez, outro tem nove. O secretário municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade ressaltou que a feira é um estímulo para quem doa e para quem recebe os livros, porque eles saem de uma prateleira para dar a outras pessoas a oportunidade de ter mais contato com a leitura. O nosso objetivo é esse, é mostrar para as pessoas que ao invés de você jogar fora, ao invés de você acumular, você pode trocar, você pode renovar a sua literatura pessoal fazendo essa troca e aí estimulando cada vez mais as pessoas a lerem. Teve gente que não pegou o livro. Foi a feira para contribuir com o meio ambiente, como é o caso dessa professora que escolheu uma muda para plantar na sua casa. O estande ali de doação de mudas eu achei muito interessante, porque realmente é isso que a gente precisa. A gente precisa de um planeta mais verde, né? E é com essas atitudes que a gente vai conseguindo cada dia mais construir esse planeta mais sustentável. Para quem deseja fazer doação de livros para outras ações, é só levar para o Centro de Esporte e Lazer do São José, Parque Cidade da Criança no Aleixo, Fundo Manaus Solidário na sede da Prefeitura, na Compensa, Ponte dos Milhares, na Constantino e na sede das Semas, na Vila da Prata, no horário comercial. Agora vamos embora comer essas páginas, ler todos esses livros aí, porque cada livro lido é mais cultura e mais realização. E a gente sabe que para poder ter cultura, ter educação e ser uma pessoa inteligente, principalmente que entenda as soluções, entenda o mundo, tem que ler e ler muito. Quem vem agora aqui na tela do nosso programa da comunidade é o Emerson Santos, em mais um Minuto Oferta. Emerson, é contigo! Isso mesmo, Márcia! Começou muito bem a semana. Como é que você está, hein? Você está gripado? Você está precisando de medicamento? Como é que está a tua vida, hein? Como é que está até os filhos, hein? Está precisando de medicamentos? Olha só, Ultrapopular, a drogaria mais barata do Brasil. Isso mesmo, Eduardo está aqui para te falar de oferta. Aliás, não é oferta, é preço real mesmo e sem imitação. Sem enrolação, sem imitação. Bom dia a todos. Realmente, realmente não é oferta, não é promoção. É preço baixo de verdade na Ultrapopular. Dois endereços. Dijama Batista, 24 horas e na Torquato Tapajós. Agora vamos ao que interessa? Vamos! Preço baixo, ó, buprofil e buprofeno em gotas, febre, dor de cabeça, sono no corpo, criança e adulto, ó. 19 por 3,99. Gente, sem corante, sem açúcar, tá? Preço baixo, a gente tem bastante, tem para todo mundo. Meu ômega 3, eu estou com pouca quantidade. De mil miligramas com 120 cápsulas de R$ 39,99 por R$ 14,99. Concorrência, pode vir aqui. Pode comprar também e revender. Pode comprar para revender, não tem problema. E mais! Meu massagió, porque tem atividade esportiva, intenso, moderado, uma queda, uma pancada, uma toma. De R$ 39,99, ó, R$ 9,99. Preço é imbatível, gente. A concorrência não consegue. Meu parece que está mal em gotas. De R$ 8,51 a R$ 1,49. Nem no distribuidor está esse preço, ó. R$ 1,49. Ó, e essa aqui, essa é imperdível. Essa é para esse clima. Essa é para esse clima aí, ó. Vitamina C de uma grama, efervescente, sem açúcar. R$ 2,99. Olha o preço e olha o valor que está aqui. R$ 2,99. Gente, agora eu vou deixar essa com o Emerson, que essa aqui é muito importante. Ele gosta de falar, o leite. Isso mesmo, o leite por aí, 14, 15, 16 até 17. Aqui, ó, R$ 10,49. Olha aí, ó. Estava R$ 3,99. Agora está R$ 10,49. Olha o leite nil, a lata do leite nil. Deixa eu pegar aqui. Quero rasgar também. Quero rasgar esse preço aqui. A oferta e promoção para você aproveitar. Sabe onde? Drogaria ultra popular. Djalma, 24 horas. Djalma, 24 horas. Torquado, Tapajones, bem ao lado do Vitória. Preço baixo, preço baixo, preço baixo. Compre, 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 compre. Compre, compre, compre. Hoje, segunda-feira, vamos começar muito bem a semana comprando, aproveitando e economizando. Aqui você sabe, você economiza. Márcia, volto amanhã com mais Minuto Oferta. É contigo, Márcia. Obrigada, Emerson. São 12 horas e 6 minutos. Nilza! Nilza, um beijo para tua cunhada. Gente, olha, isso aqui é uma longa história, entendeu? Não tenho essa cauda. Essa cauda é desenhada. Foi a Ju que fez, a Juliana Leite, tá? Que faz micropigmentação. Ela fez para mim aqui. Depois eu posto para vocês. Eu não tenho essa cauda. Então ela é desenhada à mão, entendeu? Foi pela artista, pela Ju, pela Juju, tá? 12 horas... Eu estou explicando aqui que mandaram uma foto, dizendo que não tinha nada aqui. Não tem mesmo, é pintada. Olha, 12 horas e 7 minutos. Deixa eu pegar e mandar um beijo muito especial para a Chachá. Chachá é uma pessoa muito importante. Chachá não tira foto com ninguém. Mas Chachá bateu uma foto comigo. Entendedores entenderão que Chachá não queria bater foto com ninguém. Queria só bater foto comigo mesmo. Chachá, um beijo. Tô passada. Chachá estava domingo comigo, né? Beijo para você, Chachá. Quero mandar um beijo também para a Jaqueline Pimenta, do Novo Israel, que está fazendo 21 anos. Parabéns. Parabéns. Hoje é o seu dia. Que dia mais bonitinho. Um beijo para a Jaqueline, que faz 21 aninhos, ok? 12 horas e 8 minutinhos. Se você quiser algum outro beijo, também pode mandar beijo e pedir beijos pelo nosso Facebook. E aproveita e manda também seu vídeo. Você viu que ainda há pouquinho a gente estava falando sobre a comunidade, o pessoal mandando beijo ligado com a gente na comunidade? Manda também o seu vídeo pelo 993-27-6649. Não precisa ser só denúncia. Você pode dizer assim, Márcia, eu tô ligada contigo ou ligada contigo no Agora. Manda mensagem para a gente. Diz que está assistindo o programa, que a gente vai ficar super feliz. Quero mandar um beijo para a Lia Leão, é isso? Lia Leão, que também está ligada com a gente no Facebook. Acompanhando agora ao vivo pelo Facebook. Lia, beijo de coração explode para você. Dá para fazer um beijo de coração explode bem legal aqui com o Júnior. Atenção! E ele entende direitinho, porque antes dele vir para cá ele já assistiu agora, né Júnior? Entende, né Júnior? Tá ótimo. Me dá o horário 12h08, o que a gente traz agora? 12h09. Consumidores têm sido surpreendidos com os aumentos constantes dos preços de frutas e legumes. Isso não é novidade, porque toda vez que a cheia vai avançando, vai causando prejuízos para os produtores rurais. Vamos acompanhar na reportagem de Bárbara Mitoso. Frutas, legumes e verduras estão mais caros e o consumidor sentiu no bolso esse aumento. Tomate, cebola, vários tipos de verdura. Cebola, tomate, tudo, tudo aumentou. Nossa equipe veio até a feira da Manaus Moderna para verificar de perto o aumento das hortaliças. Aqui nessa banca, nós pudemos perceber que os preços aumentaram cerca de 30%, não só dos produtos que vieram de fora do Amazonas, mas também os que são produzidos aqui no estado. O pimentão, por exemplo, ele estava sendo vendido a 6 reais e hoje ele está sendo vendido a 8 reais o quilo. Outro produto também, que é produzido aqui no estado, é a abobrinha, que estava sendo vendida a 2 reais e hoje está 50% mais cara. Ela está sendo vendida a 4 reais. Mas todo esse aumento, ele tem um porquê. São plantados na beira do rio, na várzea. Conforme o rio vai enchendo, eles vão tirando, porque se ele não tirar, eles perdem a metade. E o que eles vão tirando, ele não pode replantar, porque é só quando o rio secar de novo. Então, isso que vai se tornando ficando mais caro. Desde fevereiro, a colheita em áreas de várzea, nas calhas do Solimões, Juruá, Purus e Madeira, são prejudicadas por causa da enchente, que chegou mais cedo este ano. As cheias anormais, como a que está acontecendo este ano, e está causando sérios danos, principalmente nas bacias do Juruá, do Purus e do Madeira, mas também no Solimões, essas cheias anormais é que precisam de um regramento, que o governo do estado, através da CEPRO e de outros órgãos, está tentando delinear e negociar com o governo federal, porque essas cheias anormais é que avançam pelas áreas de lavoura e de criações, pelos pastos das vases, e essas que causam maiores prejuízos. Dos 62 municípios do Amazonas, 35 foram atingidos pela cheia dos rios este ano. As cidades mais afetadas são Guajará, Ipichuna e Pauini, no interior do estado. Doze horas e onze minutos, infelizmente a gente vê mais uma vez os produtores rurais e todos os municípios que estão ali na calha dos rios, do nosso rio que mais enche e que acaba invadindo as áreas de produção rural, são os mais sofridos. Tem tecnologia para poder suprimir essa fase do ano? Tem tecnologia. É aplicada lá na calha dos rios? Não, não são aplicadas as tecnologias adequadas. Doze horas e onze minutos, você que tem doutorado acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente vai para o intervalo, eu vou de ré. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente vai trazer o quê? Ah, daqui a pouco a gente vai ao vivo lá para a Delegacia Geral com a Gabriela Moreno, que vai trazer informações para a gente sobre a apreensão de 30 quilos de drogas. Você está acompanhando imagens ao vivo nesse momento, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho